Clarabói instalada, bora Mel, vamos ver se funciona Opa! Excelente! Tá aí, sisteminha funcionando Cadê você, mozão? Oiê! É isso! Bom, é um teste, a gente vai tentar usar o disco de corte na Makita Eu falei que era um disco 0.8, não É um disco 115, tá bom? 115 por 1 Vamos ver o que dá Vamos ver o que dá Gostei do resultado, hein? Cortou na manteiga Nossa, e eu apanhei muito pra cortar o outro lado Vai dar certo Vamos tentar O ruim aqui é a posição, não tem jeito Até porque tá perto do abismo ali Mas é isso que tem pra hoje Aí sempre tentar Livrar braço e perna do lado que pode dar um coice aí na serra Viu que eu tava com a perna estendida ali, já recolhi Bom, quem tá acompanhando aí desde o começo sabe o quanto não deveria, mas eu sou displicente com EPI E aí conforme eu vou lembrando, eu vou correndo atrás aí do preju pra evitar dano E é isso aí, ó Tá aí Oi? Quer luva? Não quero luva não, cara Eu tenho medo Aí é uma questão Você viu ela perguntando o que é a luva? Cara, a luva, ao mesmo tempo que protege, diminui a sensibilidade E aqui é muita força que eu tô fazendo pra segurar a serra Então eu não arrisquei Vou tentar Achar a posição é sempre uma dificuldade 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E tá aí ó, o pedaço da chapa que foi retirado lá de cima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos ver se o que a gente inventou ali embaixo vai dar certo. Meti a mão de novo ali. A abertura dela tá pro lado certo? Eu espero que sim. A ideia é que ela abra aqui pra trás. É isso. Ela vai erguer aqui ó. Bom, vamos testar. Tem que ir afundando agora e ver se chega aonde a gente queria. Como que é? E aí vamos dar aquela acelerada básica. Já estão acostumados aí. Já estão acostumados aí pra quem tá assistindo os outros. Já entendeu aí que é pra ficar menos cansativo. É só essa a ideia. Observe que aí vai apertando um pouco cada lado aí. Aperta o lado direito, aperta um pouco o lado esquerdo. Vai fazendo essa tampa descer devagar. Que é pra evitar um trinco, um racho em algum lugar inesperado aí. E aí aperta um pouquinho cada parafuso. E a hora que tiver tudo ok, olha só a grande meleca. Não teve jeito. Saiu, como era esperado, bastante PU aí pra fora. E aí eu tô dando acabamento na mão mesmo. Com muito capricho ali, eu tô passando o PU em cima da cabeça de cada ponta de parafuso. O nosso medo é sempre que evite algum tipo de vazamento, algum tipo de infiltração aí. Então eu faço isso em todos os parafusos e vamos, depois que tiver bem seco, testar aí pra saber se de fato não tem nenhum vazamento. Mas eu imagino que não. A quantidade de PU aí que foi aplicada foi uma quantidade bem generosa. A gente exagerou aí um pouco. Tenho certeza de que nem precisaria tanto. Mas tá ok. Deu certo aí também. A princípio o resultado tá bem dentro daquilo que a gente esperava. A tampa ficou bem fixada. A clarabóia também tá bem aderida ao teto. E apesar dessa meleca toda aí na minha mão, eu tô bem convicto de que a gente não vai ter problema de vazamento ou de infiltração. É, vale lembrar que eu meti a mão na cola PU aí porque é PU 40. Se fizer isso com a PU 55, que é aquela PU preta, aí vai ter alguns probleminhas a mais. Ela tem um... parece um piche. Ela é impregnante. Aquilo custa pra sair da mão aí. A Melissa descobriu que a acetona ajuda a tirar. Mas mesmo assim é um horror. Já essa branca não. Essa cola branca aí sai mais fácil. E é... putz, é passar um pouco de água aí na mão antes de secar e tá tudo certo. A clarabóia instalada. É isso. Depois a gente vai decidir se vai colocar um blackout, se vai colocar um G5, sei lá. Vamos pensar depois. Mas tá instalado a clarabóia. Lá atrás o resfriar e ali as duas saídas de ar. É isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto